A Mene, que abriu as inscrições para o vestibular 2022.1, chegou a sua vez de ingressar na mais completa e renomada Faculdade de Medicina da Paraíba. São mais de 100 espaços para as práticas acadêmicas, simuladores de última geração, professores médicos reconhecidos em todo o Brasil, dois complexos clínicos próprios e a única em João Pessoa, acreditada pelo Saeme. Veja. O futuro da medicina já chegou na Famene. Laboratórios e simuladores de última geração. Os professores médicos mais renomados do Brasil, com dois complexos clínicos para práticas. Aqui, meu diploma é honro. Inscrições abertas no site facene.com.br. Provas, 6 de novembro. O futuro da medicina já chegou na Famene. As provas vão acontecer no dia 6 de novembro. E as inscrições vão até o dia 29 desse mês. Então, não perde tempo. Acessa lá facene.com.br.